Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos aí ao resumo das notícias. Binance conclui integração da Lightning Network e a notícia chega a menos de um mês depois que a Binance anunciou seus planos de integrar a Lightning Network em sua plataforma. Eu até dei uma olhada aqui na Binance se realmente já está disponível aí e é muito positivo isso, né gente? Simular um saque em Bitcoin aqui para você ver. Eu venho aqui em rede, na rede BSC, eu vou pagar de taxa de saque R$ 0,56. Se for na própria rede do Bitcoin, são R$ 8,67. R$ 0,57. É uma taxa, assim, vamos ser sinceros, né? Bem, 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 bem salgada. A gente tem aqui na rede BNB R$ 0,59. Tem a rede Binance Smart Chain, tem a rede BEP20 e a BEP2. Preço bem parecido, R$ 0,59, R$ 0,56, ok? Na rede Ethereum, né? Ei, rede Ethereum, tinha que ser você por aqui, R$ 18,000. Gente, um pessoal que eu conheço aí que está à frente de um projeto gigantesco aqui no Brasil, que já está se tornando internacional. Eles falaram para mim que ia, que está trabalhando aí na, pensando em migrar o token para a rede Ethereum. Eu confesso que deu até uma tristeza, né? Mas depois eles comentaram, não, a rede Ethereum é uma das possibilidades. A gente está pensando aqui na Atom Cosmos, também na Polygon Matik, enfim, chegou a cogitar a avalanche. A gente fala, ah, aí, né? Interessante, né? Realmente faz sentido, porque, cara, imagina, você vai fazer 20 transações no dia. Cada uma delas é R$ 18,00. Isso aí não faz sentido, não. E R$ 18,00 é o momento que a gente está agora na baixa, né? Imagina na alta, para quanto vai isso daqui. E aqui, por fim, a Lite Network, a transação mais barata que tem no momento. A Lite Network, vamos ser sinceros, né? É um remendo aí na rede do Bitcoin. Mas é um remendo que funciona, né? Então a taxa aqui, base está 0.0000002, Bitcoin, né? Ou menos aí de R$ 0,30, sendo que a taxa mais barata era da Binance Smart Chain. Só que que lugar que vai aceitar a rede BSC, né? Que lugar que aceita? É a Binance e algumas corretoras aí, mas, pfff, né? Então, é bem mais cabível você utilizar a Lite Network. Então, isso daí é muito positivo para o Bitcoin. A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ela passando a utilizar a rede BSC, é algo também muito positivo aí para os seus clientes e para o Bitcoin a nível mundial, tá? Realmente muito positiva essa notícia. Justiça de São Paulo decreta falência da chefa gigante de laticínios, né? Então, eles produzem aí leite, suco, achocolatado, essas coisas num contexto geral. Eles estavam muito mal das pernas, estavam aí com sérios problemas. E estava aí rolando a recuperação judicial da empresa. Só que, basicamente, foram identificados aí indícios de fraude durante essa recuperação. Então, o Estado decidiu, optou por colocar a empresa em estado de falência. Porém, ela vai manter a empresa aí funcionando, né? Para que os funcionários não sejam demitidos, os credores não sejam prejudicados. Para não ter essa demissão em massa aí. E ela só vai evitar o crescimento da empresa. Eles não vão fazer investimento, não vão pegar o dinheiro da empresa para tentar crescer. Vão tentar manter a empresa como está para fazer uma possível venda e torná-la atraente aí para algum futuro comprador. Arcabouço fiscal pode aumentar despesas do governo em 3 milhões de reais. Quem diria, né? Mas é aquela coisa, o governo, o Estado, através das políticas petistas, as políticas da canhota, a esquerda, ela sempre vai visar o crescimento do Estado. E daí, para o Estado crescer mais, ele precisa gastar mais. Para o Estado gastar mais, ele precisa arrecadar mais. Ou seja, vai cobrar mais imposto ou imprimir dinheiro. Não tem outra alternativa. E daí, com isso, a gente não está vendo novidade nenhuma. São 3 bilhões de reais. Claro que o negócio ainda não foi aprovado. Ainda está em tramitação no Congresso. Mas a questão é que antes havia o chamado teto de gastos. Agora não tem mais teto. Pelo que foi demonstrado, só tem um piso de gastos. Ah, vamos gastar nessas áreas aqui a partir de valor tal. Então, é a política aí que eles acreditam que é a melhor possível, né? Eu discordo que isso daí é uma coisa positiva. Mas tem gente que acha bom.